Eita! Pegando a pedra, eu tô com uma areia grande. Eita! Nossa! Como é que eu vou tirar esse peixe dali agora, Jesus? Vou tentar entrar aqui, peraí. Nossa Senhora! Deixa eu ver, eu não tô. Ele tá pegando ali. Não tô na buraca. Nossa, bonita! Ó, que burazinha. Eita! Tucunaré! Olha o tamanho do bitelo! Burazinha, burazinha, burazinha. Tamanho do bitelo! Ai, ai, ai Tucunaré! Lindo, lindo, lindo! Na burá! Ó, na Lapa de Tucunaré. Vou tirar uma foto dele aqui, já vou soltar rapidão também. Olha aqui, Lapa de Tucunaré. Gente, eu vou soltar agora esse bitelo aqui, ó. Foi embora. Eita, que bonito! Tá uma garoazinha. Eu vou tentar jogar uma miágua lá. Vamos ver se o peixe tá lá, por exemplo. Ficou um monte de coisa. O peixe que tava lá foi embora. Deu duas batidas. Saiu fora. Olha aí. Opa, segurei! Hum, hum, hum! Nossa Senhora! E aí? E é grande? Eita! Eita! Que bonito Tirar pra fora da água Que lindo Nossa Que lindo Chegou bem Chegou bem Estava lá ainda Deixa eu dar uma Me dando banho Vou tirar só uma foto com ele Esse aqui é o segundo Que eu pego hoje Segundo tucuna de hoje Vou tirar uma fotinho e vou soltar ele Aí gente Vou soltar mais um mitelo Pegou hoje Ele vai um pouquinho pra frente Tá muito raro aqui Já tá de boa Karma tucuna Acho que a maior felicidade Na minha pescaria É isso aqui É esse peixe ir pra vida Obrigado tucuna 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 Tchau, tchau. 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 Vou soltar ele agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.